Gàlin!!! iß templo シャンポ シャンポ É com você mesmo, meu filho Você chegou na hora certa Gàlin banking Explica pra gente que foto é aquela倒ada que postou no instagram que você conta como uma peruca Marciaербerano Partneri, g對啊 Frлуoph Uma garotão Olha aí! Eu não fico aqui os caras queiram com o cabelo... É filtro! É filtro de cabelo! Eu achei que era real, cara! Era real mesmo, cara! Eu falo parabéns, Aristide! Parabéns! Você tá moderno! Você tá aparecendo o Thor! Olha o Thor! Nossa senhora! Ele explodiu, né? Olha! Eu acho que ele gostou de ideia! Você vai comprar uma peruca agora, Gari? É isso? Não, não, não! Gari, deixa o cabelo crescer e faz isso, mano! Vai ficar top! Porque ficou legal! Sabe o que ele ficou aparecendo? O Armandinho, hein, Robô! Canta pra nós! O Armandinho depois do... O Armandinho depois do... Canta aí a música do Armandinho pra nós, Gari! Eu não conheço o Armandinho, não! Nem conhece! Eu tenho então aqui uma sugestão! Gari, presta atenção! Todos nós aqui adoramos o seu look com aquele cabelo! Gostei! Gostei! Então nós vamos aqui buscar o parceiro... Nós vamos buscar um ouvinte que tem uma loja de perucas... Ai, por favor! Pra arrumar uma peruca igualzinha que é, né? Pra que a próxima corrida sua de rua seja com a peruca! O que que você acha? É... É... Não vou dar, não! Papadão... Não, não, não! Pra correr com a peruca! Não, não, não! Pra correr com a peruca! Vai! Vai! É... 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 Correr pode ser que ele não goste! Ele vai soltar no meio do caminho! Mas ele disse que lá fazer uns videozinhos seria legal, né? Pelo menos! É... Trabalhar um dia com ela! Trabalhar um dia com ela? Trabalhar um dia com ela? Eu vou correr na empresa com a perucação! Eu vou correr na empresa, né? Ah, tá! Não dá, não dá! É... Eu trabalho na área! Eu também vou correr na corrida! Na corrida eu posso subir! Eu vou correr na corrida! No domingo eu vou correr na corrida e pegar a pau! Que pariu nessa! Você vai correr? Tipo, aí... Você vai correr? Porra! Com mim que vem eu vou pegar a pau! Então, peraí... A gente fez a inscrição que você falou? A empresa... Ó, que legal! Legal! Então, vamos... Se a gente arrumar a peruca pra você... Você corre a integração com a peruca? Corro! Corro! Mas vai ter que vir aqui e colocar! Não, vamos nessa! Ele é sexta-feira aqui e colocar a peruca! Não, mas... Não, por dia não dá pra... Só a tarde, às três horas... E agora eu acabei! Não, mas sexta-feira você pode vir? Você corre rápido! Às três horas da tarde eu vou! Na sexta-feira de manhã você não consegue vir aqui! Não consegue vir aqui! Pega a bolsa! Confusa! Pega a bolsa! 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 Antes de tudo! Eu queria fazer um pedido aqui pra ele! Pega a bolsa! colocar a sua foto, Garim! E colocar no Instagram da rádio! E pedir pro povo comentar com quem você tá aparecendo! Porque a gente já falou cinco pessoas aqui! Eu acho que é legal! Pode! Pode colocar! Então, vamos fazer isso agora! Vamos precisar! Vamos precisar! Tá bom! Vamos precisar agora de uma empresa de peruca! Certo! A gente tem uma missão até sexta-feira! Arrumar uma empresa de peruca! Que possa dar uma peruca igualzinha! Essa aí! A que a Larissa está postando no Instagram da rádio! Isso! Isso é legal! A gente dá uma peruca dessa e a gente vai pegar pro Galinha na sexta-feira! Legal! Vai correr integração no domingo com essa peruca! Nossa! Fechou! Vai ganhar uma medalha! E vai vir aqui! Trazer a medalha pra gente ver! Boa! Você vai vir! Você tem a nossa camiseta! Ah! Não pode ser com a nossa camiseta, né? Tem a camiseta oficial! Não! Pode usar qualquer camiseta! Não! Mas seria legal se ele fosse com a nossa camiseta também! Com a nossa! A gente pode dar a nossa! É! Mas pode! Essa corrida não tem! Pode! Não! Mas se for corrida ele tem que correr com camisa de dry fit, né? É! É! Tem disso também! Ô, Gari! Se tu conhece a peruca, você já pode mudar seu nome pra que era, viu? Gente! Ô, Fabinho! Eu vi um rolê na... Na cana do rapaz lá embaixo! Aqui no vídeo!